Caros amigos portugueses residentes fora da Europa, eu sei que alguns de todos vocês estão a votar pela primeira vez por correio, principalmente votar tanto como se deve votar e nós temos que seguir alguns passos. Vocês vão receber na vossa casa um aviso de carta registrada dos correios onde vocês residem. Portanto, por favor, leva esse aviso de carta registrada aos correios, levantar uma carta muito importante. Qual é a carta? É a carta enviada pelo Ministério da Administração Interna de Portugal. Porquê? Nesta carta estão lá dentro documentos muito importantes. O primeiro, vocês têm que verificar que tem o boletim de conto, que é este. E depois tem um envelope verde, que é este. E também tem um envelope branco, que é este. E lá dentro também tem as instruções como se deve votar. Então, para votar no nós, cidadãos, é muito simples. Como é que deve ser? Portanto, volta ao bonitinho de voto, que é este. Conta décimo primeiro lugar, que é esse. Marca uma cruz sem sair do quadrado. Se sair do quadrado, dizer voto inválido. Não esqueça que é nós, cidadãos, marca uma cruz nesse quadrado e depois dobra o grudinho de voto e introduza no envelope verde. Para não falhar, eu faço, portanto, uma demonstração para vocês. Faz assim, introduz e depois fecha, porque já tem cola aqui. Fecha o envelope e depois esse envelope verde tem que introduzir no envelope branco, que já tem o endereço do Ministério da Administração Interna previamente imprimido por Portugal. Portanto, mete dentro do envelope branco e é preciso cuidar, porque o envelope é muito fino, para não rascar. E depois, introduza também o cartão eleitor. Ou, vocês podem dizer, eu não tenho cartão eleitor, mas não. Tem a certidão eleitor, que normalmente são os novos, recenseados, da última vez são omitidos os certidões eleitor. E depois, esse cartão eleitor, ou certidão eleitor, tem que introduzir cópia, tem que introduzir também no envelope branco. Vocês podem dizer, eu não sei onde eu coloquei o cartão eleitor, nem sei onde está a certidão de eleitor, não faz mal. Vai ao website, vai ao website, introduz o vosso número de bilhete de entidade, mais a data de nascimento e depois aparece o número do cartão eleitor em prima página onde está identificado o vosso número. Então, introduz também nesse envelope, fecha o envelope e não esqueça de um passo, que é muito importante, que é o passo final, escrever o vosso número de leitor aqui. E vai aos correios, porque eu já tenho o endereço previamente impresso aqui e mete-o nos correios para enviar o momento a Portugal. Eu só queria chamar a atenção, porque a seguir tem um sério de variados, não só na China, como não sei se em outros países tem ou não, convém mandar o maior rápido possível, até dia 26 de setembro, mandar os correios para poder chegar a tempo, até o dia 12 de outubro, porque é o dia em que se faz a contagem dos votos, para poder considerar o seu voto dentro da lista. Nós já damos. Espero que vocês terem só um bocadinho o vosso tempo, ir aos correios, levantar a carta do Ministério da Administração Interna, fazer esses procedimentos todos que eu acabei de dizer, e depois irá-nos por aí, portanto, enviar a carta e é considerado, portanto, um voto válido para poder votar. Nós, cidadãos, aqui, nós cidadãos fora e fora da Europa, o José Pereira Coutinho é a cabeça dista. Espero que ele possa, portanto, representar-vos junto da Assembleia da República, defender as vossas vozes, defender todos os portugueses residentes fora da Europa. Muito obrigada, espero por vós. Viva!